Aipa, Bruce and Aipa Bora Zigg! Vai Zigg! Vai Paquito, vai puxar primeiro Se ele puxar eu quero ver você passar Não é que no filme dele Zigg! Ajusta, ajusta aí! Bruno Santos, Aipa! Bruno Santos, Aipa! Passa, passa Zigg! Acredita! Isso, passa, passa! Cabeça Zigg! Cabeça! Joelho! Atenção ao pódio, faixa! Atenção ao pódio, faixa! Atenção ao pódio, faixa! Atenção ao pódio, faixa! Ricardo Peixoto, Aipa! Pedro Fernandes, BPT! E Bruno Fudeira, Aipa! Baixa, azul, ao pódio! Atenção ao pódio, faixa! Fixa! 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 Atenção ao pódio,faixa a ave, a azul, masculino... Olha, Zigg! Que faça isso! Tira uma mão! Fixa! Cuidado com esse braço! Bruno Santos, Aipa, Bruno Santos, Aipa... Sobe! Boa! Sobe! Zigg, extrai sapcata! Calma Zigg, calma... Atenção ao pódio, faixa azul masculino, Vitor Carvalho, Lega, Ricardo Peixoto, Aikon, Pedro Fernandes, BPT e Bruno Ferreira, Aikon, ao pódio. Vamos embora, Zinho. Continua assim. Estou na pegada dela, Zinho. Isso, Zinho. Cuidado com esse braço, Zinho. Boa. Cuidado, Zinho. Cuidado, cuidado, Zinho. Sobe, Zinho. Sobe, Zinho. Sobe, Zinho. Sobe, Zinho. Sobe, Zinho. Zinho, sobe. Não tem nada, sobe. Isso, tira a pedra daí. Vai, Paki. Vai, vai, vai. Zinho, sobe, Zinho. Ae, pô. Vamos, Paki. Tá bom, Paki, então. Maisinho. Tá bom. Valeu, Sinistro. Valeu, Sinistro. Vem, tá bom. Valeu, Sinistro.